Oi, meus amores! Oi, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Cantinho da Lê e o vídeo de hoje é o Leila Responde. Bom, meus amores, como vocês têm observado, eu não deixei caixinha de perguntas em lugar nenhum, nem Instagram, nem WhatsApp, nem Facebook, até porque eu estou sem internet, né? E eu também não tenho como ficar respondendo todo mundo. Então, eu respondo o básico, né? E acabo deixando algumas para responder novamente quando eu consigo a internet, tá? Eu anotei umas perguntinhas aqui, ó, no caderninho todo rabiscado, para responder para vocês, que são dúvidas, assim, infrequentes, tá? Quem me conhece, quem convive comigo, vive perguntando. Então, eu resolvi responder aqui para vocês, tá? Então, perguntinha número 1. Por que mudamos tanto, né? E o motivo de termos mudado recentemente? Gente, eu sou casada, há 9 anos, tá? E nesses 9 anos, eu acho que eu já mudei por aí umas 10, 10 vezes, mais ou menos, porque a gente acaba não se adaptando, acaba os vizinhos encrencando com a gente, apesar de a gente ser bem sossegado, né? Eu e meu marido não temos motivo nenhum de ficar caçando intriga com o vizinho, mas acaba que alguns vizinhos, né? Nos tiram a paciência, acontece alguma coisa, assim, que não nos agrada, e a gente acaba sentando, conversando. E a melhor opção nossa vem a ser mudar de lugar, né? Então, esse é um dos principais motivos de que a gente vive mudando, mas dessa última vez, a gente mudou pela oportunidade mesmo que foi oferecido para o meu marido, tá bom? Pergunta número 2. Se o Francisco já se acostumou com uma pergunta frequente que todo mundo pergunta para mim. Já, gente, o Francisco super acostumou, ele é super tranquilo, tá? A questão de mudança, ele não dá trabalho nenhum, apesar de a gente estar sem internet, ficamos um bom tempo sem televisão, e nem isso foi um dos motivos para ele não se adaptar, tá? Então, ele é super tranquilo em relação à mudança de casa, tá? Pergunta número 3. Se temos pranos. Eu e meu marido temos vários pranos, né? A gente só comenta entre nós dois mesmo, não gostamos de ficar comentando com muita gente, né? Até porque eu acho que são pranos pessoais, né? São metas pessoais nossas. Então, assim, a gente acaba ficando quietinho no nosso canto até a gente ver que deu certo e acaba revelando, tá? Mas a gente tem, sim, muitos pranos, inclusive pranos ainda para esse ano, né? Se tudo der certo, né? Vamos torcer para que dê, né? Pergunta número 4. Porque não temos internet. A questão da internet aqui, gente, que a gente mora num vale, tá? E eu ainda não mostrei para vocês, assim, realmente onde eu moro, né? Até por... Pelo dono mesmo, né? Acabar achando ruim, enfim. Mas é como se fosse um vale. Então, temos morro para todo lado. Não temos vizinho, não temos casa, não tem nada. E esse acaba sendo prejudicial, né? Porque até trazer a internet aqui sai muito caro, se eu não me engano, aí por volta de 6 mil reais, né? Há uma instalação de antena aqui por perto. Mas a gente já está procurando por moldem também, saber por moldem. Mas até onde a gente sabe o que pega aqui é a internet via satélite. Mas é uma coisa, assim, forte de cogitação, porque é super caro, tá? Acho que é em torno de 300 reais mensais, tá? Então, para nós não compensa. Mas é uma coisa que acaba não, assim, nos atingindo muito, né? A perguntinha de número 5, se nós pretendemos construir casa. Sim, gente, nós pretendemos construir, né? Não construímos ainda, porque não tivemos oportunidade. Nós temos um lote, né? Uma cidade aqui perto. Mas pretendemos, assim, futuramente construir, né? E como as coisas andam muito caro, por enquanto não é o nosso foco, tá? Sobre a escola do Francisco. O Francisco estuda em casa, tá, gente? Apesar de estar sem internet, né? Eu acabo procurando a internet aí na casa das minhas cunhadas, pelo menos três vezes na semana, para a gente ver o que está acontecendo na escola, tá? Tem um grupo de WhatsApp, mas como eu disse para vocês, que é só quando tem internet para realmente abrir, tá? Então, assim, eles estudam em casa apostila, livro que a escola manda, e a gente faz a troca de apostila todo mês, tá bom? Como estamos na casa nova? Graças a Deus, gente, estamos muito bem, tá? Eu, meu marido, Francisco, estamos muito bem, né? Não temos motivos, assim, para estar reclamando, né? Apesar de a gente ter mudado recentemente, acho que está com um mês e... uns 15 dias que a gente mudou. Mas estamos bem, graças a Deus, tá? Pretendemos nos mudar novamente, gente. Eu, para ser bem sincera para vocês, eu não pretendo mudar. Eu até comentei com meu marido, assim, que se Deus quiser, a gente sai daqui para a nossa casa, porque mudança, a gente acaba com os móveis da gente. A gente acaba perdendo muita coisa no meio da mudança, apesar de embalar certinho, ter todo o cuidado, sempre quebra alguma coisa, arranha alguma coisa, perde alguma coisa no caminho. Então, assim, eu pretendo mudar daqui direto para a minha casa, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês deixam aí embaixo nos comentários, que eu volto para responder vocês, tá? Eu ainda tenho vários vídeos para gravar para vocês, para pôr aqui vídeo, assim, de comidinha, arrumar a casa, que eu sei que tem gente aqui que me acompanha, que gosta, né? Inclusive, tem até uma tia minha que fala, eu adoro os vídeos de faxina. Mas, gente, é porque eu ainda estou, assim, meio bagunçada ainda, meio sem tempo para gravar para vocês, tá? Mas eu prometo que eu vou voltar a postar todo o conteúdo que tinha antes, tá? Quando o canal começou a dar uma subidinha, assim, a gente empacou, né? Mas, se Deus quiser, vamos voltar ao normal, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixe embaixo nos comentários, que eu volto a gravar vídeo para vocês, ou eu respondo no comentário mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, aquele beijinho especial, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. e até o próximo vídeo.